Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o amigo Daniel, popular nos grupos de rifas de suínocultura como o Daniel Empreendimentos Rifas e Vendas de Suínos. Estou aqui pessoal em Apuarema, Bahia ali atrás está a granja milagrosa, o presente que Deus me deu. Olha essa paisagem pessoal aqui na fazenda o amigo Daniel hoje mora na fazenda, Apuarema, Bahia. Olha isso gente, que coisa mais linda a paisagem, o verde e fazendo esse vídeo para falar sobre as nossas rifas pessoal estamos com três rifas em andamento, uma rifa valendo um balde de 10 kg de suplemento uma rifa valendo duas matrizes e que já está prestes a correr, faltam apenas pouquíssimas dezenas umas 15 dezenas e uma rifa de matriz coberta, tá certo? Pela primeira vez o amigo Daniel está fazendo uma rifa de matriz coberta, a única rifa no Brasil de matriz coberta, tá certo? Animal é de qualidade, top de linha e convido vocês a estarem participando da nossa rifa, valeu? E é a maior rifa de suínos, matrizes e reprodutores do Brasil, 492 sorteios, como eu costumo brincar as nossas rifas são como a Pax Internacional, sempre imitada, nunca igualada, tá certo? Sejam bem-vindos, e quem quiser fazer aquisição de animais pode estar chamando o amigo Daniel, tá certo? Quem não quiser também fazer aquisição de animal e querer conhecer sobre os animais dicas de manejo, dicas de cruzamento, pode estar chamando o amigo Daniel nós estamos aqui pra isso cobra alguma coisa pra dar dica a alguém de alguma coisa? Não no momento que eu tô dando uma dica, o que eu não sei, eu pergunto pra alguém eu tô aprendendo também, então aqui é uma coisa que a gente aprende também tô aqui também mais pra aprender do que pra ensinar tô mais pra ouvir do que pra falar Deus nos deu dois ouvidos e uma boca porque ouvir mais e falar menos então a partir do momento que eu tô conversando, dialogando um pouquinho daquela pessoa, da dica daquela pessoa da experiência daquela pessoa, eu estarei aprendendo tá certo? então, aqui perto da Granja Milagrosa moro pertinho da Granja Milagrosa em torno de 80 metros de distância da Granja Milagrosa só vocês verem aí, ó dá muito bonito a Poarema Bahia então sejam bem-vindos é um prazer receber cada um de vocês aqui já passaram muitas pessoas pelas nossas rifas muitas pessoas vão adentrando uma rifa séria uma rifa de compromisso de credibilidade não é à toa que chegamos a quase 500 sorteios eu costumo dizer que foi uma uma longa trajetória dentro de 3 anos e nós estamos aqui estamos juntos e misturados, meu povo olha a casinha do cachorro finalzinho de tarde muito bonito aqui a paisagem vou mostrar aqui pra vocês olha isso, gente as cabecinhas de gado ali do vizinho rocinha de cacau é o clima mais frio essa época de festividade unida mês de junho lá adiante fica a cidade lá adiante é a cidade mora a 600 metros da cidade de Poarema Granja Milagrosa fica na Fazenda Milagrosa valeu, pessoal estamos juntos e misturados, meu povo muito obrigado obrigado